Música Boa noite minha Paraíba, frente a frente ao vivo a partir de agora pela sua TV Arapuã Você acompanhando todas as segundas aqui na sua TV o seu frente a frente Entrevista de hoje com ele que cumpriu aí quatro mandatos de deputado federal E no ano passado foi eleito aí senador da república associando sua campanha aí a um foguete que corre rápido e nem dá ré Como o tempo também anda de foguete e passa rápido Efraim Filho, senador da república, nosso entrevistado e já vai concluindo o primeiro ano aí de mandato como senador da república O que é que ele tem feito pela Paraíba? O que é que ele tem feito no congresso? Como é que ele fecha o seu primeiro ano de mandato e quais são as projeções aí do União Brasil, partido que ele preside Bancada que ele lidera no Senado para as eleições de 2024 e 2026 aqui na Paraíba e no Brasil Tudo isso você passa a saber a partir de agora em frente a frente que está no ar Senador Efraim Filho, muito boa noite Seja muito bem-vindo falando aí direto de Brasília com a gente aqui no Frente a Frente Muito boa noite Boa noite Luiz Torres, boa noite a toda a Paraíba, uma grande saudação Claro, a todos aqueles que nos assistem, nos escutam, aos internautas, telespectadores Aqueles que por todas as plataformas nos acompanham na Paraíba e pela rede mundial Uma grande alegria Torres poder estar com você nessa segunda-feira Aí já nesse tom que você traz de fechamento de ano, qual as perspectivas de alguém que assumiu como o senador eleito mais jovem da história da Paraíba A Paraíba fez a escolha de um senador jovem, trabalhador, ficha limpa Alguém que chega aos 44 anos no Senado E claro, com essa missão sim de prestar contas Porque quem é agente político é empregado do povo E quem é empregado do povo tem que prestar contas daquilo que anda fazendo Para retribuir a confiança e até mesmo o carinho que recebemos do povo paraibano Você como um dos mais experientes analistas políticos Acompanhou toda a cobertura por várias vezes, inclusive você reportou Inclusive quando a gente teve nos primeiros programas depois de eleitos Aqui no próprio Frente a Frente Que foi uma campanha extremamente ousada, audaciosa Uma jornada de muitos desafios Que surpreendeu o resultado Há muita gente que acompanhava do ponto de vista tradicional Afinal não era uma campanha apoiada pelos governos Nem federal, nem estadual E conseguimos essa vitória com a Paraíba Então estou à disposição para que a gente trate Sobre esses temas que interessam ao Brasil Interessam à Paraíba E que fazem parte da nossa jornada durante esse primeiro ano no Senado Federal Agora senador, segunda-feira você já está em Brasília aí Mas no final de semana você participou em pelo menos dois eventos aí Dois grandes eventos aí de bases políticas bem plurais e diversificadas Você teve no casamento da filha do presidente da Assembleia Adriano Galdinho E aí estava lá do governador João Azevedo Adeptado de lideranças ligadas a Bolsonaro Ligadas à esquerda, ao PT, prefeito Cícero Lucena Depois você teve aí no aniversário do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunhalimo Ou seja, se movimentando aí em todas as bases políticas da Paraíba Esses oito anos de mandato como senador fazem com que você seja aí um franco atirador da política na Paraíba hoje Ou seja, podendo transitar em todos os lugares para poder saber onde é que o foguete consegue estacionar melhor, é isso? Olha Luiz, eu diria que primeiro, é uma característica minha Inclusive que foi decisiva na eleição de 2022 A capacidade de dialogar sem extremismos, de forma moderada Conversando, buscando mais as soluções do que os problemas Nunca tive um perfil durante toda a minha vida política De estar naquele rame-rame da política tradicional Buscando sempre alternativas aos problemas Nunca focando só nas confusões E eu acho que isso foi decisivo E aí você traz esse histórico desse final de semana Que na verdade ele gera essa identidade que nós temos com o diálogo E isso sempre marcando posição Algo, Luiz, que sempre foi muito marcante É que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sempre tive posição nos temas mais difíceis As reformas estruturantes Reforma trabalhista Reforma previdenciária Agora na reforma tributária A agenda econômica do Brasil A agenda política Eu sempre tive Essa condição de marcar posição Mas através do diálogo Então eu digo que tem um campo político O meu campo político hoje É o campo político da oposição Na Paraíba Tivemos lá no aniversário de Bruno Chegada de Bruno à União Brasil Tenho certeza que a gente conversa um pouco mais sobre isso Mais tarde, mas tive também com o Adriano Galdino Presidente da Assembleia Alguém com quem tem uma relação muito franca Aberta, de parceria O Republicanos teve um papel importante Decisivo Ao lado de Adriano Galdino Hugo Mota Que é o presidente do partido E que eram nomes que transitavam na ala do governo Mas para senador fizeram uma opção De estratégia política Por mim Então eu continuo sendo Essa pessoa que dialoga Com os lados da política paraibana E isso me dá Eu acredito que uma vantagem competitiva Nessas relações que virão por diálogo Se eu fosse traduzir essa sua fala Eu poderia dizer que você cabe em qualquer canto Na política aqui da Paraíba Ou seja, União Brasil Efraim, filho como senador Cabe em qualquer arrumação Que a ser feita para o futuro na política? Olha, eu acho que muitas vezes Nós podemos construir caminhos E construir caminhos Que quando você é um candidato majoritário Na verdade você é um guarda-chuva E debaixo daquele guarda-chuva Ali você consegue agregar muitas pessoas Esse perfil agregador Perfil de construir De onde chegar, Luiz Ultrapassar mais do que o vínculo político Talvez é isso que muitas das pessoas Que fazem a política na Paraíba Se esquecem Muitas vezes é só a relação Quase comercial da política Não Você tem que ter uma relação De diálogo, de amizade De construção de vínculos De presença na cidade De visitar, de andar De gerar identidade De cumprir seus compromissos Ser dito e feito Então acho que essas construções Hoje nos permitem sim Estar próximos Construir Agregar E não há Aquela, como eu digo assim Não há Uma coisa cravada Para dizer E eu acho que isso inclusive Está errado na política brasileira Não dá para ser o jogo Do quanto pior ou melhor Só porque é oposição Vai ser contra tudo Nada presta Só porque é governo Tudo é bom Vou balançar a cabeça para tudo Até para aquilo que é ruim Então acho que eu sempre Me posicionei Às vezes fui oposição Mas aproveito temas Que é importante Que era para a agenda Do Brasil E da Paraíba E muitas vezes Sendo governo Tive a firmeza De me posicionar E defender aquilo Que eu entendia Que era bom Principalmente para a nossa Paraíba É esse É esse critério Que dá essa vantagem Competitiva De poder dialogar Com todos os lados E principalmente Dialogar com a sociedade Dialogar com as pessoas A história do foguete Que você por duas ou três vezes Já fez referência É o que ficou no imaginário popular Inspirou pessoas As pessoas se identificaram Não apenas com a frase Ou a imagem do foguete Mas muito mais Com a atitude Sobre o tema de comunicação Política Ou seja Elas viram alguém Que teve coragem De romper com o governo Para perseguir seus sonhos Abandonou o que seria O cenário mais fácil Que era uma reeleição Para deputado federal Sob as hostes Do governo da Paraíba E aceitou caminhar Com ousadia e audácia Em busca de um sonho Que era representar a Paraíba No Senado Federal E eu tenho certeza Que essa atitude Que inspirou pessoas Fez muitas delas Acreditar na nossa proposta E nos fazer Vencedor Luiz E aí eu concluo Por uma margem De cento e sessenta mil votos De maioria Contra um ex-governador De um lado Contra uma candidata Do atual governo De outro Entre que foram Os dois principais adversários Mas foi uma vitória larga E que me aumentou A responsabilidade Que eu carrego nos ombros Bom, eu não quero pegar O foguete aí E levar para dois mil e vinte e seis Passando por cima de dois mil e vinte e quatro Porque eu quero Enfim, discutir um pouco De dois mil e vinte e quatro Mas só porque você mencionou O Republicanos aí Dando entrevista aqui No Frente a Frente Inclusive de Brasília também O deputado federal Hugo Mota Do Republicanos Disse claramente Compromisso zerado Com o senador Efraim Filho Nós não temos compromisso Algum Votamos nele para o Senado Mas está zerado Não tem mais essa conversa aí Para frente Você já absorveu Essa mensagem do Republicanos Tirou o Republicanos da agenda Ou é um partido Que você está sempre ali Olhando para ele Porque é uma legenda Que pode estar com o governo Pode estar na oposição Em dois mil e vinte e seis Não, o Republicanos primeiro É um parceiro É um amigo É um aliado Eu citei Adriano Citei Hugo Mas tem diversos Deputados estaduais Os três deputados federais O Wilson Santiago Murilo Galdino E o próprio Hugo Tiveram conosco Então vários prefeitos republicanos Tiveram conosco para dois mil e vinte e dois E eu concordo plenamente com o Hugo Dois mil e vinte e dois Foi um cenário Esse cenário foi concluído Com sucesso Com êxito Tivemos a eleição Hoje Os republicanos Têm uma porta aberta no Senado Por diversas vezes Hugo O Wilson Adriano Galdino Murilo Têm conversado comigo Têm parcerias com prefeituras Recursos que são investidos Na prefeitura de Pocinhos Por exemplo E várias outras Dos republicanos E Mamanguap Com a deputada Daniela Com o Monteiro Com o deputado Michel Henrique Só para citar algumas Então eu acho E uma coisa Para dois mil e vinte e quatro Empatos Por exemplo Eu já declarei Apoio ao projeto De Nabu Vanderlei Então lá com o republicano Empatos Por exemplo União Brasil Já se posicionou Porque eu acredito Que lealdade Se paga com lealdade Então a lealdade Que eu tive Dos republicanos Em muitas cidades Essa independente De não compromisso Para o futuro Que será construído Num novo cenário Não quer dizer Que não haverá Quer dizer Que não tem A obrigação De continuidade E eu concordo E essas parcerias Elas continuarão A ocorrer Em algumas cidades Em dois mil e vinte e quatro Outras Haverá esses lugares Luiz Aonde Possivelmente Se enfrentarão Candidatos Do republicanos Contra candidatos Do União Brasil Para prefeituras Na cidade de São Bento Por exemplo É um onde tem esse cenário A União Brasil Apoia uma candidatura De Jacques Lúcio Márcio Roberto Junto com o Hugo Está na oposição Vamos se enfrentar Vamos estar em palantes distintos Dois mil e vinte e quatro Tem uma realidade própria Que a gente saberá Respeitar Agora para dois mil e vinte e seis É um cenário ainda em aberto E que poderá ser construído Nada impede Que União e republicanos Estejam juntos Que cenário será esse Haverá de ser construído Paulatinamente Pós dois mil e vinte e quatro Agora está claro Me corrigir se eu estiver errado Que pós eleições dois mil e vinte e dois O União Brasil Com eleição de deputados Eh, os estaduais Deputado federal Senador da república Aqui na Paraíba Eh, está construindo Todo o movimento Para dois mil e vinte e quatro Fortalecendo a legenda Dando tamanho a legenda Para que ela em dois mil e vinte e seis Possa novamente Sentar na mesa ali Majoritária das discussões Para essa composição E aí nesse caso Você está olhando Para Campina Grande E me parece que vai disputar Diretamente a prefeitura De Campina Grande Com o prefeito Bruno Cunha Lima É, porque está confirmado Filiado à União Brasil No dia dezesseis de dezembro É isso? Vamos lá Luiz Primeiro, para ser bem objetivo É sim Bruno Cunha Lima Está chegando à União Brasil Batemos esse martelo É uma porta aberta É uma mão estendida Eu acabei de falar E mais uma vez eu comprovo Lealdade se paga com lealdade Bruno teve um papel essencial Na construção da nossa vitória Saímos como o mais votado Em Campina Grande Pelo apoio de Bruno Cássio, Pedro Romero Teve conosco Vários outros atores Em Campina Grande Da política Que nos apoiaram E a forma de retribuir isso Foi independente Inclusive de filiação Garantir o apoio Do União Brasil A Bruno Bruno avaliando o cenário Que hoje está no PSD Está certo? E ele Com medo de uma rasteira Resolveu buscar um porto seguro Porque o próprio Romero Rodrigues Em 2022 Teve que sair do PSD Às pressas Porque a sua legenda Foi tomada Então Bruno não queria correr Esse risco Vem a União Brasil Encontra esse porto seguro E nós teremos Essa lealdade De tal lado Buscando recursos Ações Investimentos Bruno chegará Em 2024 No melhor momento Da sua gestão Apresentando obras Ações Entregando licitações Ordens de serviço Fazendo que Todo um trabalho De arrumação de casa Tenha a capacidade De entregar As obras E o maior pacote De investimentos Que Campina Grande Tem recebido Recentemente E isso fará Toda a diferença Estaremos com o Bruno No caminho Para a reeleição E na vitória dele Para governar o município Mais quatro anos Então dia 16 de dezembro Toda a Paraíba Toda a família Do União Brasil Estará a caminho E aí voltando Para o início Da sua pergunta O União Brasil Hoje Já está forte Pouca gente sabe Ou para Para fazer as contas Mas o União Brasil Já é O segundo maior partido Em número De prefeitos Eleitos Na Paraíba Fica atrás Apenas Do partido Governador O que é natural Diante das características Do nosso estado Mas depois Do partido Governador O maior partido É a União Brasil Na frente De qualquer um outro Então já mostra Que temos essa envergadura E essa capilaridade Com a chegada De Bruno Segundo o maior Cidade da Paraíba Com a chegada De nós continuamos Trabalhando De doutor Gilberto Doutor Gilberto Salmentos Grande Gilbertão Que é hoje O nome que desponta Na liderança Na cidade de Souza Tão líder Que até o candidato Do prefeito Fábio Tayroni Que era o vice-prefeito Zenildo Abriu da candidatura Agora essa semana passada Então assim Mostra E ele escolheu Assediado por diversos partidos Escolheu a União Brasil Para filiar Então é um partido Que tem essa característica De Porto Seguro Tem estrutura Aí eu sei que você vai me perguntar É João Pessoa Não, não Antes de perguntar É João Pessoa Eu lhe ia perguntar o seguinte Nenhum partido Fica grande Nem fica desse tamanho Que você está registrando aí Sem querer disputar O governo do Estado União Brasil Está nesse processo Está certo Chegará o momento Se o momento é 2026 Não temos essa decisão tomada Para que fique bem claro Talvez uma pergunta Que permeia O inconsciente O subconsciente E muitos E você está com essa vontade É para ser mais objetivo O senador Efraim Filho Está na agenda dele Ser candidato ao governo Com esse movimento todo De fortalecimento da legenda É candidato ao governo em 2026? Não tenho pré-candidatura lançada Para governo Está certo O meu foco é o Senado Até porque foi uma eleição Extremamente desafiadora Tenho essa missão Conheço o parlamento Termino Luiz O mandato Termino, perdão O primeiro ano Eleito pelo ranking dos políticos Como o melhor mandato Do Congresso Nacional Quem quiser pesquisar É só dar um Google Não precisa só acreditar Na minha palavra Vai lá Dar um Google Ranking dos políticos É a Paraíba em destaque A Paraíba em primeiro lugar De todos os mandatos De deputados federais E senadores O observatório de imprensa A leitura do melhor mandato Do Congresso Nacional Nesse primeiro ano E eu me lembro Que eu me comprometi com isso Na festa da vitória Eu disse chorando Emocionado Que eu ia dar de tudo Para entregar o melhor mandato De senador Que a Paraíba já teve E eu termino o primeiro ano Como o melhor mandato Do Congresso Nacional Claro que tem muito ainda Por fazer É um sentimento De dever cumprido Missão cumprida Que se renova A cada ano Então não há Precandidatura Ao governo lançada Há sim Um projeto De crescimento De construção E que se para 2026 O desenho Apontar para um outro nome Que possa disputar Com mais Envergadura É possível Que eu faça essa aliança É possível Que eu faça esse apoio Pode ser o nome Do Republicanos? Pode Pode ser o nome Do PSDB? Pode Pode ser o nome Por exemplo Como Romero Rodrigues Já para entrar aqui No clima político Se fala tanto Dessa discussão Em Campina Grande Eu acredito Que Romero Não olha para trás Não olha pelo retrovisor Ele não olha para voltar A ser prefeito Ele olha para 2026 Compou uma chapa majoritária E aí talvez E aí talvez Só para concluir Tenha sido o grande erro De estratégia política Da ala do governo Que fechou uma chapa majoritária Foi anunciada Com Lucas, Hugo E com E com João Azevedo E fecharam as portas Para Romero Então abre o espaço Para reconstruir Uma aliança Uma coesão Dentro desse cenário E que tem espaço Para Romero Numa chapa majoritária Em 2026 Então eu estou trabalhando Para fazer uma recomposição Porque precisa Fazer uma recomposição Mas eu estou trabalhando Nessa articulação política Para recomprar o grupo Em Campina Grande Olhando também Para a força do grupo Em 2026 Ou seja Se esse grupo Priorizar uma eventual Candidatura de Romero Rodrigues Você acha que resolveria O impasse Ou a divergência Ou a dificuldade De conciliação Para o presente Acredito que sim Acredito que por exemplo Eu até falava E assim Um pouco descontraído Que na política Também como Nos relacionamentos Pessoais Familiares Amorosos Você quando briga Você não sai Da raiva Para fazer as pazes De imediato Você briga Espera passar a raiva Reconstrói Aí depois E faz as pazes Não é de uma hora Para a outra Então eu acho Que esse processo De reconstrução Está em custo Você pode por exemplo Ter uma aliança Em Campina Grande Onde Romero Indique o vice de Bruno Romero faz a indicação De Bruno Na chapa Pelo menos é A tese que eu descendo Faz essa recomposição E vamos olhar Qual é o cenário Que se constrói Para 2026 Pode ter Romero Na chapa majoritária Numa candidatura De governo De vice-governo De senador Né Essa é uma É uma coisa Para ser construída Mas tem espaço Aqui Lá na outra chapa Do governo Hoje não As portas já foram Fechadas para Romero E aí é onde está o erro Eles procuram Romero Para servir ao projeto Do governo Ou seja Eles querem Romero Voltando a ser prefeito Para apoiar o candidato Deles ao governo Enquanto O olhar de Romero Não é Para dar marcha ré Não é Para voltar a ser prefeito É olhando Para 2026 E quem tem esse espaço A oferecer a Romero É o nosso campo político Eu quero falar de João Pessoa E também falar de Brasília As ações Algumas ações polêmicas No congresso Que você está conduzindo Inclusive Mas Para terminar aí Para a gente sair de Campina E para João Pessoa Ao colocar Bruno Cunha Lima No União Brasil Ao defender E lutar pela reeleição De Bruno Cunha Lima Você não está alimentando Cobra para lhe morder Lá na frente em 2026 Porque um Bruno Eventualmente reeleito Prefeito de Campina Pode olhar para a cadeira Do governador também E desejá-la Meu mandato é até 2030 Luiz Então assim Inclusive hoje É uma vantagem De quem quer vir Para a União Brasil O único político Hoje na Paraíba Que se pode dialogar Com perspectiva De médio e longo prazo Está aqui na sua frente Todos os outros nomes Só tem pelo menos Mais quatro anos De mandato João Azevedo Só tem mais quatro anos Garantido Os outros dois senadores Mais quatro anos Assim com deputados e prefeitos O único nome hoje Que pode trabalhar Com a perspectiva De oito anos É o senador eleito É Fraim Filho E aí entra algo Que eu acredito Que já A Paraíba já conhece Que é essa nossa capacidade De articular De pensar de forma estratégica Com inteligência política Para conduzir os próximos passos E eu não tenho Nenhuma dificuldade Não serei empecilho Para poder fazer Uma aliança E uma composição Que traga um cenário De vitória em 2026 E eu posso estender Meu mandato Até 2030 Sem nenhum problema Por isso que eu digo Que aqui no campo Da oposição Cabe aliados Cabe construção Gente que hoje Pode estar no governo Amanhã insatisfeita Sem espaço Pode vir compor conosco Então União Brasil E Efraim Está para ajudar Eu acho que é a minha hora De contribuir Como serei leal Com os prefeitos Aqueles e as lideranças Que nos ajudaram A nos eleger Será a minha hora De com muita humildade Subir no palanque deles E ajudá-los em 2024 Que é o que vem primeiro E é o nosso maior foco Bom, se você vai disputar Campina Grande Diretamente com o Bruno Que é Lima E João Pessoa Vai ficar de fora? Como é que você vai se encaixar Em João Pessoa Nesse debate aí? Aí eu aproveito já E pergunto Nilvan Ferreira Está fora essa discussão De ele se filiar A União Brasil Ele está deixando o PL? Olha, vamos lá Nem em João Pessoa Eu tenho um cenário Diferente do de Campina Grande Para saber como a coerência É importante Nesses momentos Em Campina Grande Eu disse que meu compromisso Era com o Bruno Por lealdade Teve ao meu lado Me ajudou a vencer Agora é minha hora De retribuir Em João Pessoa Nós tivemos Uma candidatura independente Essa independência Conquistada nas urnas Porque os grandes nomes Os grandes players Que estão agora Como pré-candidatos Nenhum deles votou em mim Para senador Natural É coisa da escolha política Isso não é nenhum problema Mas também Por outro lado Não me traz nenhum compromisso Então nomes como Nilvan Ferreira Rui Carneiro Cícero Lucena Marcelo Queiroga Luciano Cartacho Gilberto Entre outros Que transitaram aí Como pré-candidatos Nenhum deles Coincidentemente Teve com Efraim Para o Senado Então agora me dá Tempo E prazo Nervo E paciência Para que possa tomar As escolhas No melhor momento Então as definições Nós temos conversado Dialogamos com Nilvan Dialogamos com Rui Dialogamos com outras Forças políticas Agora Definição Sobre candidatura E aliança Só para 2024 Agora Com uma Condição estabelecida Pelo tamanho Pela força Pela estrutura De tempo de televisão De rádio De fundo De partidária Que o União Brasil tem A aliança Que nós fizermos A tendência É ocupar Essa aliança Ou com o candidato A majoritária Ou com a vice-prefeitura Nessa disputa Senador Você é líder Da bancada Do União Brasil No Senado Três ministérios No governo Lula Não é isso Transitando aí No governo Lula Em Brasília Para cima e para baixo Você poderia Apoiar a candidatura De Nilvan Ferreira Que chama o presidente De bandido Claramente Sem ter nenhum problema Aqui em João Pessoa A nossa postura É de independência Ô Luiz O presidente Lula Só dizer O presidente Lula Veio a Paraíba Para pedir voto Para Ricardo Continho O presidente Bolsonaro Veio a Paraíba Para pedir voto Para Bruno Roberto Essa é a identidade E a independência Que nós conquistamos Na UNA Talvez eu tenha sido Um dos poucos Senadores eleitos No Brasil Que não foi Numa carona Por ser apoiado Por Lula Em um estado Ou Bolsonaro Em outro estado A gente construiu A gente construiu no diálogo Com a Paraíba Então quem me guia É a Paraíba É a bandeira da Paraíba Que está em primeiro lugar Eu acabei de dizer Tem temas Que são do governo Que eu apoiei Porque achei que era Uma agenda boa Para o Brasil E tem temas Que são do mesmo governo Que eu fui contra E bati de frente É o caso da desoneração Da folha de pagamento Que é para gerar emprego Para quem mais precisa Disse não ao governo E aprovei um projeto meu De minha autoria Que repercutiu pelo Brasil todo E essa independência Foi conquistada Nas urnas E essa independência Que me dá hoje Dificultou minha campainha Dificultou não ser apoiado Nem por um Nem por outro No segundo turno Eu fui apoiar Bolsonaro Mesmo não tendo sido apoiado Por ele no primeiro Então o gesto foi meu O gesto foi de quem Não recebeu apoio no primeiro E foi apoiar no segundo Então essa independência Me dá De votar os temas Que são importantes para o Brasil Liderar Uma bancada no Senado Mas agir com independência E aquilo que é bom Para o governo Aquilo que vem do governo Que é bom para o Brasil Terá meu apoio Eu sou a favor do Brasil Não necessariamente De todas as matérias Senador Do governo Por falar nisso Fico extremamente curioso Para saber a sua análise Uma avaliação Como é que você avalia O primeiro ano Desse governo Lula Do terceiro mandato Esse ano aqui Do terceiro mandato Do governo Lula Qual a sua avaliação? Olha Luiz Eu vejo o governo Que teve erros E teve acertos Tá certo? Tem um governo Que tem uma agenda Econômica Uma agenda De investimentos Obras estruturantes Tá aí A questão Das ações Que precisam vir Minha Casa Minha Vida Por exemplo Tá sendo retomado Na quarta-feira Quarta-feira Sai a relação A Paraíba Tá contemplada Nessa relação Do Minha Casa Minha Vida Então tem temas Que voltam Que são importantes Foi um programa Que fez falta O que é uma família Que não tem um teto Pra morar Que vive de aluguel Uma pai e uma mãe Que trabalha Ali com o dinheirinho Contado no final do dia E que ganha a sua casa Então é um tema E um projeto Sim que é importante E merece palmas Merece aplausos Mereceu meu apoio Eu fui inclusive relator Da matéria no Senado E aprovei o programa Tá certo Agora tem também Erros Um dos erros Por exemplo Foi se posicionar Contra a desoneração Da folha de pagamento Questão da agenda Do emprego Saiu agora Inclusive uma portaria Recentemente Acabando com a liberdade De negociar Entre patrão e empregado Nos dias feriados Né Nos dias De finais de semana O que ajudava muito No comércio A abrir vagas temporárias Então eu acho que tem erros Tem acertos E esse primeiro ano A gente procurou Votar aquilo Que entendemos Que era bom Para o Brasil No caso da reforma tributária Você também Compreende que há Nesse texto aí Erros e acertos Daquilo que foi aprovado No Senado Você foi Conduziu aí O grupo de trabalho Da reforma tributária No Senado Qual é a leitura Também há erros E acertos Porque há alguns pontos ali Que precisam ser um tanto Quanto melhores amarrados Por exemplo O cidadão brasileiro Não tem a garantia De que empresários Que terão ali Uma capacidade melhor De menor carga tributária De repassar essa margem aí Pro preço Pro consumidor Diretamente Por que vocês não taxaram aí As grandes fortunas Por que vocês fugiram Desse debate Vamos lá Luiz Reforma tributária Eu dou a ela Uma nota sete e meio Tá certo? Não é o ideal Mas na política E na vida Muitas vezes o ideal É inimigo do possível Eu fui O senador Que teve o maior número De emendas Acatadas Dentro dos oitenta e um Com o tema Qual me debruci Ajudei a melhorar Muito o texto A aperfeiçoar Muito o texto E sempre as minhas As minhas sugestões Que foram acatadas Foram pelo olhar Do empreendedor Pelo olhar De quem produz Porque se a nota É sete e meio Para o que foi aprovado Para o que tem hoje É zero Essa é a grande questão Nós já vivemos No pior modelo Tributário do mundo Para não dizer Que é o pior De cento e oitenta Países pesquisados Nós ficamos No lugar cento e setenta e quatro Atrás da gente Só tem Uganda Zâmbia Sudão Nenhum país relevante O brasileiro já vive No pior modelo Tributário do mundo O mundo é arcaico Absoleto Ultrapassado Só atrapalha Quem quer produzir Nos joga lá Nas últimas posições Como nos piores ambientes Para se fazer negócio No mundo E o empreendedor brasileiro É um herói da resistência Quem está ali na Josefa Taveira Em Mangabeira Está certo O micro Pequeno empreendedor Pelos outros locais De João Pessoa Campina Grande Que tem um comércio Muito crujante De toda Paraíba De todo o Brasil Já é um herói da resistência Então a pior decisão Que poderia acontecer Eu estou convicto disso Era não fazer nada Era não votar nada Era ficar do jeito que está Então nós mudamos o modelo Importante Para todo mundo Que está nos assistindo Nós não inventamos nada Nós fomos atrás Das melhores práticas internacionais Que é o IVA Imposto sobre valor agregado Está certo Que é praticado nos Estados Unidos Alemanha França Principais países da Europa Os principais países da Ásia Como o Japão Está certo E trouxemos essa experiência Para ser também O modelo brasileiro Claro Com algumas adaptações Ah, mas a alíquota Vai ser muito alta Não tem alíquota definida E se ela for alta É porque a gente já paga Um dos maiores impôs do mundo Hoje Só que hoje a gente não consegue saber Porque é um por dentro do outro É um manicômio tributário Não dá para saber A partir do modelo Que só entra em vigor em 2032 Tá, pessoal? Começa em 2027 Com 1% Luiz 1% no novo modelo Para quê? Para que as empresas Possam medir o impacto real Na vida das pessoas Das empresas Você que é um empreendedor de sucesso, Luiz Você não tem que ter receio Porque no primeiro ano Quando que o modelo for funcionar Que é 2027 Você vai pagar 1% no novo modelo Para que possa medir Houve alguma distorção Houve algum problema Tem alguém pagando algo Que não consegue suportar E tem o outro lado da moeda Os entes federados Estados, municípios Teve alguma distorção Que você inviabiliza Algum estado Ou algum município Que vai receber Paparaíba é bom Tá? Vou dizer Paparaíba é bom Porque nós mudamos O imposto hoje Fica no estado Que produz Não no estado Que consome Isso muda Ou seja O dinheiro que o paraibano Usava Para comprar uma televisão Feita em São Paulo Ficava em São Paulo Agora o dinheiro do paraibano Que paga para comprar Uma bicicleta Ou uma televisão Ou seja Vai ficar aqui na Paraíba Como nosso estado Só para concluir Ter um perfil mais consumidor Do que produtor Vai ser bom para a Paraíba O resultado final Alessandro Por que as bancadas do Nordeste Aí a bancada da Paraíba Na Câmara e no Senado E as bancadas do Nordeste Deixaram passar O tal fundo De desenvolvimento regional De forma igualitária Para estados como São Paulo Como Rio de Janeiro Se era um fundo Exatamente para diminuir Aí as desigualdades Econômicas regionais Desse país Luiz Vamos lá Só para nivelar a informação Não tem nada de igualdade Essa foi uma das grandes brigas Aonde o Nordeste saiu ganhando Se eu pudesse puxar aqui Para você uma manchete Quem quiser procura No Google lá também Dizem que governadores Do Sul e Sudeste Reclamam do texto do Senado Porque no Senado A gente reverteu isso O Fundo de Desenvolvimento Regional 70% Ele será distribuído Pelo FPE O Fundo de Participação Dos Estados E a Paraíba E os Estados Nordestinos Eles ganham muito mais Está certo? Do que Estados do Sul e Sudeste O incentivo fiscal Por exemplo Para a JIP Que está ali Na divisa entre Pernambuco e Paraíba O Senado retomou Para ajudar a indústria automotiva Da nossa região Então é o que eu disse Não é o perfeito Mas nós ajudamos sim No Senado A melhorar o texto Que veio da Câmara E diminuir Esse abismo regional Que você se recorda Tem que ter outras mudanças Tem Mas mudar a reforma tributária Não é só mudar A letra fria da lei É uma mudança de cultura E muita mudança de cultura E muita mudança de cultura Será aplicada aos poucos Como eu disse O mais importante Para a Paraíba Era mudar o perfil Do Estado Produtor Para o Estado Consumidor Aonde fica o imposto E a partir Da mudança sendo implementada A Paraíba terá o dinheiro Do paraibano Ficando Para a Paraíba Senador Sim A meta Era não Aumentar a carga tributária Para o cidadão brasileiro Médio E naturalmente Garantir ali Uma capacidade Do país Ter um equilíbrio Fiscal melhor De mais receitas Até para Preencher ali Alguns gastos públicos Por que que vocês Sucumbiram Diante do debate Sobre taxar Grandes fortunas Aí A pressão econômica Foi maior Como é que foi isso? Luiz Essa inclusive Era uma pergunta Sua anterior Foi bom você revê-la A taxação Das grandes fortunas É num projeto Apartado Que é um projeto Das offshores E dos fundos Exclusivos Que está em votação Foi aprovado na Câmara Está no Senado E mais uma justificativa Nesse ponto E nós vamos aprovar Nós vamos aprovar E vamos taxar maior Mas o segundo tema Esta reforma tributária Agora Ela envolveu Os impostos Sobre o consumo Não os impostos Sobre a renda E o patrimônio Que vem na segunda fase Até para dar uma informação Muitas vezes As pessoas pesquisam Foram cinco impostos Agora Que foram substituídos Por um Então saiu O ICMS O ISS PIS COFINS E IPI Substituído pelo IVA O Imposto de Valor Agregado É o Imposto sobre o Consumo Para o Imposto sobre a Renda E o Patrimônio É a segunda fase E aí eu concordo totalmente É lá Onde a gente vai decidir Quem ganha mais Paga mais Quem ganha menos Paga menos Mudando esse eixo Da discussão Agora a taxação Dos super ricos Está certo É no das offshores E dos fundos inclusivos Que está em votação E num outro Projeto também Que será votado Essa semana Fora dessa discussão De reforma tributária Que é O extra teto Dos super salários Essa semana O Senado Deve votar Um projeto Que foi aprovado Na Câmara No ano passado Esperou todo esse ano Mas é aquela questão Que envolve muito A questão da magistratura Do judiciário Quem ganha acima Do teto Está certo Perderá Essa condição O teto Constitucional Será realmente Válido para todos Bom Falando em teto Você vai Lembra aí um pouco Do Supremo Tribunal Federal Que baliza um tanto Quanto isso A lá dos ministros E aí Nos associa E nos leva também Para um debate Que tanto o STF E o Congresso Estão travando ali Simultaneamente Se não em confronto Mas pelo menos Simultaneamente E você é relator Isso da PEC Em relação A chamada PEC Antidrogas Que faz um debate Sobre criminalizar Ou não Aquela história do porte Considerar tráfico Pequenas ou grandes Quantidades Do porte aí De drogas E da maconha Especificamente No Brasil O STF tem um entendimento De maior flexibilização Desse porte Para tirar aí Da lista De traficantes As pessoas que foram Pegas Com determinada Quantia E você está relatando O Senado A proposta do Presidente do Senado O senador Rodrigo Pacheco Em colisão Com esse tema Como é que vai ser isso Senador Você está encaminhando Sua proposta Para que posição Nesse sentido Luiz Mais uma vez A Paraíba Em destaque Com vez e voz No debate Dos grandes temas Do Brasil Esse tema Da descriminalização Das drogas Objeto De decisão Do Supremo Tribunal Federal Foi algo que mexeu Muito profundamente Com a família brasileira Com a sociedade brasileira Pais Principalmente os pais Mas pais e filhos Muito atentos A esse tema Que mexe Com a realidade Da família Nós ainda não temos Um país preparado Para descriminalizar A droga As condições De saúde E de segurança Pública Porque são os dois pilares Que tem que ser levado Em consideração Num primeiro olhar Quando se fala De descriminalizar A droga É o efeito Sobre a saúde pública E sobre a segurança Pública A grande pergunta Que ficou Da decisão Do Supremo Porque o que é que diz A decisão Do Supremo Ah, nós temos Que definir Uma quantidade mínima Para diferenciar O usuário Do traficante Esse é o X Da questão A lei brasileira Já diz Que o usuário Traficante Tem que ser tratado De forma diferenciada Principalmente Quanto ao encarceramento Ou não Como solução O que o Supremo Está querendo É descriminalizar É dizer que agora Não vai ter mais Nem pena alternativa Nem restritiva De direito Nem prestação De serviço A comunidade A partir De quem tiver De cem gramas Sabe quanto é De cem gramas Dá pra fazer? Quase duzentos Cigarros de maconha Então dizer que Isso é pra consumo próprio Nós vamos criar Uma grande dificuldade Qual é a pergunta Que fica Luiz E que ninguém responde Se eu descriminalizar A porte E o uso das drogas Mas a droga Continuar ilícita Ela não vende Em mercado Ela não vende Em farmácia Eu pra consumir Vou ter que comprar Onde? Vou ter que comprar O tráfico Comprar o tráfico É financiar O crime organizado Responsável Pelas maiores barbáries Da sociedade moderna Nos países Que ousaram fazer Você teve um aporte Nas casas terapêuticas Tá certo? No tratamento Dos dependentes químicos E no Brasil Isso hoje Já é um horror Se tem uma Uma coisa Que ninguém escuta Esse tema É que se você Liberar A droga Aumenta o consumo Eu acho que ninguém Nega isso Na hora que aumentar O consumo Por exemplo Em Portugal Foram quarenta e nove Por cento Do aumento De número De internações O Brasil Não está preparado Para isso Então eu Tenho essa divergência Com o Supremo Não acompanho O entendimento deles Tive a honra De ser escolhido Para relatar a matéria É uma relatoria Difícil Complexa Desafiadora Mas que o meu caminho É defender a família É defender a sociedade E optar Pela manutenção Do porte E do uso De drogas Como crime Claro E aí eu concluo Que o usuário Tá certo? Terá Uma penalização Mais branda Tá certo? Do que o traficante Agora senador Quem defende A tese Pelo olhar E pelo prisma Lá do Supremo Tribunal Federal Que vai se caminhando Nesse sentido Aponta que Os números De presidiários De pessoas Cumprindo pena De apenados Do sistema prisional brasileiro Explodiu A partir Da lei Antidrogas Que não tem quantidade Foi pega Colocado Como traficante Ali Os números Apontam Que um De cada Três Presos No Brasil Estão Por tráfico De drogas E aí a partir Da lei Antidrogas Esse número Explodiu Era 9% Só De presidiários Traficantes Esse número Já chega A mais de 30% Nos presídios Hoje Quem aponta Faz que Acaba enchendo Ali O sistema Prisional De traficantes De menor Potencial Digamos assim Comercial Nesse sentido Como é que você Refuta Essa tese E esse debate Inclusive Dizendo que Pessoas mais Carentes É que são Mais colocadas No sistema Prisional Por porte E tráfico De drogas Vamos lá Dois aspectos Sobre a sua Pergunta Primeiro Quer dizer Que pela incapacidade Do poder público Do Estado Brasileiro De fiscalizar De reprimir A solução É liberar geral Quer dizer Já que eu não consigo Fiscalizar Já que eu não consigo Reprimir Eu vou liberar E aí liberar Aumenta o consumo Aumentar o consumo Aumenta o financiamento Do tráfico E do crime organizado Então só piora A situação Para a sociedade Vai melhorar Para o governo Porque o governo Vai ter mais A obrigação De prender Tá certo Quem consome droga Mas a questão Do consumo A repercussão Que vai além Da liberdade pessoal Ela envolve Quem tem familiar Dependente Químico de droga Sabe qual é o impacto Que isso causa Dentro de casa No seu entorno No seu vizinho Tá certo Muitos dos crimes Hoje praticados Já tem a droga Ou no autor Ou na vítima Tá certo É muito crime Desvinculado É o cara É o cara que rouba Para comprar a droga E se isso for liberado Explode o consumo Ah vai diminuir As prisões É essa a solução O Estado decretar Sua falência A sua incapacidade Não é por aí Segundo ponto Da sua pergunta Que eu acredito Interessante tratar A questão dos mais carentes Acabarem sendo o alvo Preferencial Das prisões Aí não é um problema Da lei A lei não diz isso É um problema Da aplicação Da lei Da implementação Tem que ser tratado Com a polícia E com os juízes Porque quem assina Uma ordem de prisão É um juiz ou uma juíza Dizer que é racismo Estruturante No judiciário O judiciário tem que chamar Isso para tratar Quantas vezes o CNJ O Supremo Tribunal Federal Determinou uma abertura De um processo disciplinar Contra o juiz Que entendeu Que por racismo estruturante Levou uma pessoa Que não deveria Para a prisão Não é um problema Da lei A lei não diz Que a cor Ou a condição social É critério Para as prisões Se isso está acontecendo Na vida real Não é um problema Da lei A lei não vai conseguir Corrigir isso É de quem aplica a lei Alessandro Isso é um confronto Claro Confronto jurídico E não do ponto de vista Pessoal Mas é um confronto Claro Com o Supremo Tribunal Federal Duas perguntas Nesse sentido Primeiro Você tem essa coragem De confrontar O Supremo Tribunal Federal Nesse tema especificamente Você tem essa coragem De estar aí como senador Confrontando o STF E se você Acata parte O pensamento de parte Da sociedade brasileira Que o Supremo Tribunal Federal Está extrapolando Nas suas decisões Extrapolando Nas suas ações E o Congresso Está querendo puxar As rédeas Luiz Tenho coragem De enfrentar E não apenas Nesse tema Existem outros temas Que acaba tendo O Congresso Sendo atravessado Nas suas prerrogativas E nas suas competências Além do tema Da descriminalização Das drogas Você tem Por exemplo O tema Da legalização No aborto Um outro tema De forte impacto Na sociedade Que o Supremo Está querendo legislar Na frente Do Congresso Você tem o tema Do retorno Do imposto sindical Foi uma decisão Do Congresso Há três anos atrás E agora o Supremo Resolve interpretar De forma diferente Então realmente Está tendo Esse tensionamento Interpoderes Que também Faz parte Da natureza Da federação Está certo? A nossa Constituição Já diz Os poderes Devem ser harmônicos Porém são independentes No momento Em que entendemos Que o Supremo Acaba Sob o olhar Da interpretação Ultrapassando Essa linha tênue E querendo legislar Em vez de interpretar É hora sim Do Congresso Se impor Está certo? Colocar E marcar a posição O tema da PEC Antidrogas É um dentro desse leque Mas tem outros temas Que tem forte impacto Na sociedade Como legalização De aborto Temas com o agro Tem temas Do Supremo Tribunal Federal Com o agro brasileiro Então Que afrontam Essa prerrogativa Que é nossa De legislar Afinal de contas Quem foi eleito Pela população Escolhido Para se posicionar Nesses temas De repercussão social Para legislar Foram os congressistas Querendo Gostando Ou não Uns são bons Outros são ruins Mas todos Que estão ali Foram eleitos Pela população Para tomar Essas decisões E nesse sentido Você aprovaria Votaria a favor De propostas Para tornar Temporário O mandato De ministro Do STF A tal PEC Da anistia Dá aí o congresso Mais poderes De revisar Decisões Que vem ali Do Supremo Tribunal Federal Eu sou a favor Do tempo de mandato Para ministro Do Supremo Tribunal Federal Eu acho que Essa vitaliciedade Acaba transmitindo O poder É infinito Ou seja Até onde Até onde for Até onde der Até onde tiver Vida É útil Ali Na serviço público Então eu acho Que o tempo de mandato Que não pode ser Tão curto Não é como O tempo de mandato De um deputado Ou de senador Acho que o tempo ideal Talvez fosse ali Em torno de 15 anos Tá certo? Para que você Também não ficasse Com o Supremo É É Vinculado apenas A um A um Presidente Né? Então você Tivesse tempo de mandato Que atravessasse Diferentes governos Inclusive Luiz Também Reavaliar O critério De indicação Desses nomes Né? Hoje são todos Na mão De um único poder Que é o poder Do presidente Da república Talvez você Poder compartilhar Um pouco Essas indicações Né? Por magistrados De carreira Uma parte Por indicações Do congresso Outra parte Por indicações Do poder executivo Na outra parte Ficaria ali Mais equilibrado Tendo representantes Do próprio judiciário Né? Escolhidos por magistrado De carreira Representantes Pelo congresso E representantes Pelo executivo Pra evitar Hoje esse sentimento Que a população Tem, né? De um supremo Tribunal federal Politizado Às vezes ao lado De A Às vezes ao lado De B E isso não é bom Pra democracia Nem pra própria Justiça Que ao fim E ao cabo Né? O guardião Da constituição Federal E ao supremo Tribunal A propósito Fiquei curioso Também Com base Nisso De saber Se você Numa sabatina Se você Votaria a favor Do nome Do ministro Da justiça Flávio Dino Como ministro Do STF Se o encaminhamento For por aí Futuramente Aí No debate É um nome Cotado Da opção Do presidente Lula Mas você responde Daqui a pouquinho A gente vai rapidinho Pro intervalo comercial Um minutinho só Tomar um copo d'água E a gente volta aqui Conversando com o senador Efraim Filho Direto de Brasília Um minutinho só